Everybody get your fucking hands up! Me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. Vê, o modo de visão está prontinho. Pode brincar o quanto quiser. Só pode ser rapina. Não existe gente mais sem noção que eles. Uma rapina. Quem imaginar que além de arrancar implante, também gravava a NDX. Pedido recente. Ab comme traives. Arrgh! ... Agh! ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, dá uma pena. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Descobri um jeito de descer. Tá me vendo? Tá. Já chego aí. Me espera. Vi, calma aí. Tô quase lá. Tô aqui. Precisamos chegar no andar menos dois. Aposto que é onde estão segurando ela. Essa camisa. Ouviu isso? É da Evelyn? Sem dúvida nenhuma. Parece que o porno é só a pontinha do iceberg. Você já erra! Estão atirando! Olha só pra gente. Deu certo, né? Vamos ser rápido! Cheiro de propilmetionina. Deve estar fazendo RPM. Isso aí! Foi pra foder! RPM. Eles vão ver a gente. Eu tomava isso no café. Eu vou te destruir! E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Ih, peraí. Vou distrair eles. Depois que a gente... Cuidado, eles não fizeram alguma coisa. Aí você vai se descer, então não o bicho. Tá. Eu acho tudo. Conheço. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, minha gente. Deu certo, né? Ah, saquei. Você tá fudido, cuzão. Dói, caralho. Vou comer o puto de vocês. Eu juro que é só a cabecinha. Acabou. Olha só pra gente. Deu certo, né? Na época da samurai, a gente botava anúncio nessa parada procurando dançarina figurante. Parece que não foram só vocês que tiveram essa ideia. Eu sou o que é só a cabecinha. Vou te falar, tia mulher saindo pelo ladrão. Maô, oi. Aparece aí. Quero perder a gente. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Fulham. Fusão de merda, pare! Cuidado, eles ouviram alguma coisa. Ache de borracha com a tua garganta! Eu ajudo! Acabou. Estou seguindo. A algema? Clássico. Não tem erro. Só que essa é de aço mesmo. Não é brinquedinho de plástico, não. Mesmo quando alguém vem por conta própria, pra virar uma estrela, não tem garantia nenhuma de que vai sair. Mas... Para virar uma estrela... A algema é uma estrela, mas até o final. Até a próxima. Lógicas. Acho que é a sala de manutenção. Vamos ver o que dá pra fazer. 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 E por que parar por aí? Pegaram uns órgãos internos nesse meio tempo. É, a galera não tá de bobeira. A rapina é foda. Não importa quantos a gente degola. Sempre cai mais um de algum lugar nessa porra. Então você já tá ligado na deles. Tipo isso. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu tô. Ouviu? Vamos ver o que dá pra fazer. Tem um jeito odioso, escutou? Cadê você? Acho que estamos perto do estúdio. Alguma coisa útil aí? O elevador tá liberado. Deve ser mais fácil sair daqui. Não tá de brincadeira nessa porra, né? Espera só um segundinho. Deve ser mais fácil. Um, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos verney. Eu vou ver o que faz nós. Amém. Deve ser mais fácil. Mas o que acontece aqui não é mais fácil. Porque o que é tão fácil. Seguido falar com ae. Ouah! O que é por você? Tá, tô aqui. Vamos atrás dela. Aguenta aí, Evelyn. Aguenta aí. Vamos te achar de um jeito ou de outro, escutou? Ouviu? Não fica com vergonha. Aparece aí. Isso aí! Quem passa a administrar a autorização dos implantos agora são os fabricantes que devem seguir a lista dos padrões que eles mesmos estarem seguindo. Muito obrigada por assistir ao N54 Airbus. Até a próxima edição. E aí? A Evelyn, não encosta nela. Se ela estiver numa gravação, tu vai zoar o cérebro dela. Espera eu cortar o link. Chega lá e me avisa quando for arrancar. Vou romper o link por aqui na mesma hora. Beleza, vamos lá. Espera o meu sinal. Lá vai. Preparar. Apontar. Agora! Ainda bem. Aí, Evelyn, está me ouvindo? Será que dá para levar ela? Sem hemorragia crâniana, dano na espinha? Eu acho que não tem nenhum ferimento. É, a gente não tem escolha. Aí, Evelyn, eu preciso que você me diga quem te contratou. É sério, Vi? Vai fazer isso agora? O que tem de errado com ela? Sinceramente, eu não sei. Meu Deus, ela deve estar muito traumatizada. Vamos levar ela para um lugar seguro. E rápido. Para onde? Para onde? Eu fechei as portas e consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então. Tem gosto de merda e faz a cabeça girar. Mas quando eu começo uma coisa, não paro. De um viciado para o outro. Ah, entendi. E aí, vamos embora? Vamos dar um 10 para elas. Você viu como ela estava? Se dependesse de mim, eu teria jogado água na cara dela lá no estúdio e teria perguntado logo de cara. Aí, eu não vou ficar aqui parado esperando uma puta do caralho acordar para finalmente perceber a cagada que ela acabou de fazer. E não vai... Mas não depende no caso, né? Vamos nessa. Caralho! Ela está dormindo. Pelo menos parece que está. Os olhos estão fechados e ela parou de tremer. Eu já teria matado ela a essa altura se não sentisse pena dela. Como ela está? Usa a imaginação. Nesse lugar, sugou até a última gota de humanidade dela. Já não bastava ela ter desistido de tudo que tinha. Eles tinham que tomar cada vez mais dela. Ela está meio em transe. Como se estivesse isolada. Não está reagindo a nada que acontece ao redor dela. É sério. Eu não quero mesmo ter que mexer na cabeça dela. Fiz isso por você. Só quero que saiba disso. Eu preciso falar com ela. Olha, eu sei que você quer perguntar um montão de coisas pra ela. Eu teria muitas perguntas se fosse você. Mas isso não vai rolar. Ela está totalmente apagada. Você só pode estar de sacanagem comigo. Tá chateada com ela? Por quê? Quando você me pediu pra ver o chip de comportamento dela, eu já estava de saco cheio das suas merdas. Júri, eu não tinha outra opção. Eu sei. Está tudo bem. Então, eu não estou entendendo. Você está prestes a descobrir. Vou te mostrar a ND que eu achei. Quantas NDs você conseguiu arranjar? Duas. Só uma delas estava intacta. O que dava pra entender. O resto... Bem, está mais ou menos no mesmo estado da Evelyn. Então, já assistiu a elas? É. Foi uma batalha do caralho pra entender tudo. Mas eu não vou falar nada pra não atrapalhar a sua perspectiva. Não posso te influenciar. Tá. Me mostra. Me dá só um segundo pra ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora, Vê. Senta aí. Beleza. Manda ver. Os dados estavam todos cagados. Nem tudo era editável. Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Qualidade é meio tosca. Mas eu fiz o que dava. E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia? Segurança? Pode dar uma olhada pra ali se quiser. E é pra procurar o quê? Não tô vendo a cara dela. Eu não sei quem é. Mas trilha a rede bem pra caralho. Eu não sei quem é, mas trilha a rede bem pra caralho. Ou alguém tá trabalhando pra ela. Acho que eu já vi isso aí. O que que é? Ponto riscado, VV. Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado. Acho que sei quem pode tá usando. Quem? Podem ser os garotos voodus. Mas é só um palpite. Não dá pra ter essa certeza. Um grupo de trilha redes macabros? São difíceis de achar. Por que não querem ser? Olha, eu nem sei por onde começar. Nós precisamos de layout. Nós vai conseguir todo o resto com a N.D. E as mensagens dele? Só se tu conseguir sendo bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-o à lesa. E se ele começar a falar do biochip? É bom, hein? Não deve ser tão importante. Talvez. Mas é tudo lá de pacífica. Pelo menos isso facilita a busca. E agora? Parece que eu vou ter que dar um pulinho em pacífica. E se ele começar a falar do biochip? De onde ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a N.D. Tu volta pra cá, nós te dá o zetinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? E é pra procurar o quê? Bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-o à lesa. E se ele começar a falar do biochip? É bom o biochip? De onde tu ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a N.D. Tu volta pra cá, nós te dá o zetinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? Tenta relaxar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri